a galera seguinte eu fiz aqui essa 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 pistola de uma bomba daquela bomba de colocar veneno em carapanã né formiga né entendeu peguei aqui uma uma borracha de sandália né e coloquei aqui dentro coloquei a mangueira entendeu aqui em cima eu fiz um furo que é onde eu controlo que eu vou ligar aqui para vocês o compressor e o que eu controlo então ficou top top esse é meu compressor entendeu acho ele serve para encher pneu de carro de moto botão de bicicleta entendeu a limpar a oficina espanar o coi né olha aí ó o teu disjuntor aqui entendeu que liga ele desliga e não e aqui é o rabicho dele da tomada né que tá ligado ali ó E aí é isso aí ó coloquei essa aí roda movimentar ele para lá e para cá ela era o seguinte eu vou preparar mais um verniz ali e eu vou começar a envernizar as casas ainda tem aquelas dali ó tem aquelas quatro ali que que falta envernizar né ali dentro da oficina tem mais um bocado o que falta envernizar mostrar para vocês E aí o saldo aí falta envernizar e tem esse bocado aqui também entendeu é isso aí daqui a pouco a gente volta aí Oi boa tarde galera eu vou aqui tá envernizado nas casinhas entendeu você vê como é que fica bacana aqui a pistola que eu fiz E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Show de bola. A pistola ficou top, top. É isso aí. Entendeu? Daquelas bombazinha de borrifar veneno pra mosquito. Ficou top. Tá faltando eu botar só os cabidezinhos. Tá faltando eu botar só os cabidezinhos, né? Eu vou botar amanhã aqui. Porque ela ainda tá meia mole um pouco, né? E aí, ó. E aí, ó. Eu vou botar um bocado, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E é isso aí, galera. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha aí galera Show de bola Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser, tchau, um abraço